Oi, oi, amores e amoras aqui do canal, hoje estou aqui para o próximo vídeo de comemoração Olha que florzinha linda que ela só, e ela só dá uma vez no ano, tá gente? De comemoração de 55 inscritos aqui do canal Eu quero agradecer muito para vocês, porque vocês me ajudaram a chegar até aqui E eu quero mandar um beijo super especial para o mundo da Isa Um beijo Para a queda de produções Um beijo Quero mandar também curiosidades de carinhas de anjo de Yasmin Um beijo E também quero mandar para Zueide Muito obrigada Eu quero mandar esse beijo super especial para vocês, meninas E eu quero agradecer muito, 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 muito Para vocês estarem comigo Aqui nesse momento de 55 inscritos Então vamos nessa Eu estou aqui pessoal E assim tenho que encontrar a flor mágica Para poder abrir a porta da diversão E essa porta da diversão vai estremecer o YouTube de tanta alegria E eu estou aqui nessa selva Para a gente achar a flor Vamos procurar toda essa flor Vamos, vamos procurar Estou vindo, estou vindo para outra floresta Olha que essa floresta, gente Olha essa floresta Olha como ela é Cheia de plantas Olha, gente Olhem, olhem Olhem aqui Olhem aqui Eu vou procurar Eu estou procurando Venham comigo Vamos ver Ela que não está aqui Cadê? Cadê essa? Nós Não estou encontrando Em lugar nenhum Dessa floresta Vamos procurar aqui O que foi procurado? Essa flor era para estar aqui Porque essa flor Ela só está aqui Só está uma vez no banho Ela Ela ali Achei Achei a flor Agora nós precisamos deixar a porta Será que é essa? Será que é essa? A porta Vamos 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 Sim, que não temos que achar a porta Será que é Essa porta? Essa porta branca? Vamos ver Ai, cadê? Ai, cadê? Ah 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 Não É esta porta Vamos procurar Vamos ver se é uma janela Venham Venham Vejam Não pode ser essa janela Está aberta Venham Vamos 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 achar a porta Eu acho que eu achei a porta Espirem E amores e amoras É isso aqui que tem atrás da porta? Não Vocês Que vão Descobrir O que tem atrás da porta Porque se não fosse por vocês Eu não estaria aqui com 55 inscritos Então Prestem bem atenção Eu preciso de vocês Para que o YouTube tenha a maior diversão de todos os tempos Beijão Até o próximo vídeo Tchau, tchau